Olá, meu nome é Remildo Barbosa, sou doutorando em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, atuo na linha de pesquisa Teoria e Análise Linguística, com ênfase em prosóide e fonética acústica. Desde já, eu gostaria de agradecer aos organizadores pela oportunidade de apresentar o meu trabalho neste evento. Trata-se de um recorte da minha dissertação de mestrado, desenvolvida sob a orientação do professor Dr. Miguel Oliveira Júnior, que é intitulada Mentira tem perna curta, pistas prosódicas na identificação de discurso enganoso. Estudos têm indicado que a prosódia tem um papel fundamental na identificação de atitudes. Trabalhos sobre persuasão, dúvida, certeza e ironia são facilmente encontrados na literatura mesmo associados à prosódia. Mas essas são apenas algumas das atitudes que manifestamos durante a fala. Outras, como a mentira, por exemplo, ainda são bem menos exploradas pelos estudos linguísticos. Esses três últimos autores nos ajudam a compreender o que é a mentira e destacam algumas pistas importantes de serem observadas. Neste estudo, tratamos a mentira como a transmissão consciente e deliberada de uma mensagem completamente falsa, numa situação na qual não foi dada a oportunidade para pensar. As análises deste trabalho se concentraram em fenômenos pausológicos presentes em enunciados de declarações mentirosas em oposição a declarações verdadeiras. Especificamente, este estudo analisou a latência durante a transição de turno de fala e a ocorrência e duração de pausas em enunciados mentirosos e enunciados verdadeiros. Duas perguntas comuns sobre os procedimentos deste trabalho são como e para quem os participantes mentiram. Primeiramente, os participantes assistiram em uma curta-metragem. Essas imagens são cenas do vídeo. Isso foi necessário porque os participantes precisavam mentir sobre alguma coisa e nós precisávamos saber se o que era enunciado se tratava de uma mentira para que pudéssemos validar ou não os dados. Posteriormente, em uma conversa com um assistente, os participantes responderam perguntas sobre elementos ligados à narrativa do vídeo. Cada pergunta pode ser respondido enunciando verdades ou mentiras. A versão da resposta requerida era solicitada por slides em um notebook, como no exemplo deste slide. As análises acústicas foram executadas no Praat, onde pudemos anotar informações associadas aos estímulos, as respostas, a duração da latência e as pausas. Neste slide, eu trago resultados sobre a latência de resposta. A média de duração da latência para uma resposta mentirosa foi de pouco mais de 2 segundos. Para a resposta verdadeira, a latência durou pouco mais de 1 segundo. Os testes estatísticos demonstraram que essa diferença é significativa. É possível que o maior valor da latência se justifique pelo fato de que, para dizer algo que não acredita ser verdadeiro, o indivíduo ainda não tem em mente uma versão alternativa e distorcida dos fatos e, por isso, necessita de um período maior para fabricar o seu álimo. É importante considerar também a possibilidade de ocorrência de lapsos de memória e que, mesmo assim, o participante tem insistido em responder a pergunta. Aqui, algumas considerações sobre a pausa. Esse fenômeno foi comum nos dois tipos de enunciados. Os resultados para sua ocorrência e duração não se mostraram significativos. No entanto, um estudo mais detalhado precisa ser feito. Ainda com base na ocorrência e duração da pausa, apresentamos seu comportamento ao longo do enunciado. Em preto, a versão verdadeira apresenta um padrão baixo-alto consistente de pausas. Isto é, a primeira pausa tem duração menor que a segunda, que, por sua vez, tem duração maior que a terceira, que, por sua vez, tem duração menor que a quarta, e assim por diante. Essa característica foi observada isoladamente em cada um dos enunciados, e o resultado foi o mesmo. Cerca de 70% dos enunciados apresentaram essa peculiaridade. Em vermelho, a versão mentirosa apresenta um padrão contrário ao que foi encontrado na versão verdadeira, isto é, um padrão alto-baixo, e um pouco menos consistente. Ao fazer uma análise individual da duração da pausa, esse padrão alto-baixo foi característico em 61,5% deles. É possível que os diferentes padrões apresentados nesses gráficos reflitam o controle do discurso por parte do falante. A ocorrência mais consistente pode refletir no controle da situação de fala por parte do participante quando ele falava a verdade, enquanto que a ocorrência menos padronizada pode estar associada à falta de controle. Esses foram alguns resultados da minha pesquisa. Este trabalho apresenta uma contribuição para os estudos linguísticos, sobretudo aqueles ligados à fonética florense, e além da contribuição para a linguística, outras áreas também se beneficiam de estudos como este, como por exemplo o das artes dramáticas, além de serem também um recurso bastante expressivo, que pode ser explorado pela retórica e pela oratória. Aqui algumas referências. Obrigado. O trabalho de critérios fonológicos para etiquetamento de um corpus de língua escrita foi elaborado por mim, Adelaide Silva, da Universidade Federal do Paraná, em cooperação com o professor Fabiano Silva, também da Universidade Federal do Paraná, o acadêmico Vanderlan Carvalho, do Programa de Pós-Graduação em Informática da Federal, e o professor Lourenço Chacon, da Unesp de Marília. A apresentação segue a ordem exibida no slide. Então, apresentamos de início o objetivo geral do trabalho, seguido dos seus objetivos específicos, a análise de produções escritas, que nos levam a depender padrões de erros e a elaborar as etiquetas. Finalmente, apresentamos os resultados esperados. Como objetivo geral, nos colocamos a construção de um sistema que simule erros ortográficos de escreventes de terceiro e quinto anos do ensino fundamental. Já que a ortografia é o parâmetro seguido para avaliar se o sujeito é alfabetizado ou não. Como objetivos específicos, nos colocamos o reconhecimento de padrões nos erros dos escreventes, a associação desses padrões ao nível de instrução, bem como o treinamento do sistema para classificar os erros em função justamente do nível de instrução do escrevente e, finalmente, o teste da hipótese sobre a gradência nos erros, tal como previsto por Chacon e Pesarini em 2018. O quadro 1 traz para nós padrões de erros encontrados em textos do terceiro ano. Verificamos que as crianças apresentam, sobretudo, problemas para marcar a nasalidade da vogal, o que se materializa também na confusão entre AM e ATUO. Além disso, as crianças trocam na escrita consoantes desvoseadas por voseadas, bem como fazem o inverso. Exibem problemas com dígrafos e com grupos consonantais contendo R ou L como segundo membro. Já no quinto ano, verificamos os seguintes padrões. Problemas ao final de palavras com o ditongo terminado na aproximante lábio velar, problemas com a grafia dos dois S e dois R em meio de palavra, o registro na escrita da redução do ditongo, de harmonia vocálica, de supressão do R em infinitivo verbal e da forma mais como conjunção adversativa. As generalizações possíveis a partir dos padrões de erros encontrados são que os textos de terceiro ano apresentam erros conjugados, ou seja, mais de um tipo de erro na mesma palavra. Além disso, os textos de terceiro ano têm mais erros, conforme esperado, e os textos de quinto ano, por sua vez, recorrem a estruturas silábicas mais complexas e estão mais próximos da norma ortográfica padrão. A partir das generalizações, tomamos, então, a palavra ortográfica como unidade de análise e aprendizado do sistema. Temos 45.561 delas e a escolha pela palavra ortográfica se justifica pelo fato de serem os domínios em que os erros ocorrem, especialmente considerando a sílaba no interior dessas palavras. Tomar a palavra também nos permite observar relações entre sons da fala e grafemas e fazer previsões sobre essas relações. A partir das generalizações, criamos, então, um conjunto de etiquetas que contemplam fronteiras de sílabas das palavras, estrutura interna das sílabas, lugar do acento primário na palavra, o grau de acento e a classe da consoante. O quadro 3 traz para nós, então, todas as etiquetas, bem como as classes de sons associadas a cada uma delas e a representação ortográfica que nós conseguimos associar também às etiquetas e às classes de sons. O quadro 4 oferece um exemplo do etiquetamento, considerando palavras encontradas nos textos do corpus. Nele, os colchetes marcam fronteiras de palavras e os parênteses fronteiras de sílabas. Como resultados esperados, nós devemos poder, esse etiquetamento deve poder se aplicar tanto a formas canônicas como aos erros e deve permitir agrupar os erros em classes. Deve também possibilitar a construção de hipóteses sobre o processo de aquisição do sistema ortográfico e oferecer uma representação abstrata da estrutura que nos permita treinar um sistema computacional além da representação lexical da palavra. Como próximos passos, visamos a melhoria do aprendizado, a incorporação de novos dados ao banco de treinamento e a validação dos resultados obtidos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Pietra Castorricati, eu sou bolsista Capes e estou cursando doutorado em Linguística pela UFSC sob orientação da professora doutora Manhãs Borges Mota. Eu também sou membro do Laboratório da Linguagem e Processos Cognitivos, Zulab Ling, sou divulgadora científica no Instagram, na página Língua Ciência. O objetivo da apresentação de hoje é expor um recorte da revisão de literatura da minha tese de doutorado, ainda em andamento, sobre leitura em português brasileiro por falantes nativos de criolaitiano. A consciência fonológica é um construto importante para o meu estudo, assim, a partir das minhas leituras, eu construí o panorama a seguir. Como já afirmava Schler Cabral em 98, ainda é preciso maior clareza nas definições de consciência fonológica e fonêmica. De acordo com Bentin, parece haver uma consciência fonológica primária, que é aprendida implicitamente e se volta para rimas e sílabas, e uma consciência fonêmica, que é aprendida explicitamente e se volta para fonemas individuais. Nesse mesmo sentido, Saliedade, Sarbarica, Sen e Schiff propõem que a consciência fonológica seja composta de um fator linguístico, que são as representações fonológicas, e de um metalinguístico, que é, na verdade, a habilidade de manipular essas representações. Além disso, Stuart e Cothart, Brady e colegas e Noiré e colegas, concordam que a consciência fonológica seria um construto contínuo e de desenvolvimento gradual que interage com outros construtos relacionados, inclusive com dificuldades de aprendizagem, como o ponto 1, Capelino e Lanza e Cardoso e Silvio Pereira, e memória verbal, memória de trabalho e memória de curto prazo fonológica, como explicam Clark e colegas. Assim, a consciência fonológica não pode ser considerada linear, e, como já afirmava Antônio e Nesdl, não é sozinha o bastante para desenvolver a leitura. Outra característica é que medidas de consciência fonológica compostas de tarefas que envolvam mais de um nível linguístico, morfonêmico, morfêmico, silábico, parecem ter resultados mais consistentes, como demonstram Brannon, Martin e colegas. Paralelamente, a maior parte dos trabalhos aponta para uma relação mútua entre consciência fonológica e leitura, apesar de alguns, como Wagner e Torgesen, defenderem um papel causal da consciência fonológica, ou um papel específico do conhecimento do alfabeto, como morais, o que parece variar entre sistemas de escrita, como aponta Lucatela e colegas. Infelizmente, Brady observa que a maioria dos estudos foca em consciência fonológica relacionada a sistemas de escrita alfabéticos. Dessa forma, Mann propõe que a consciência fonológica esteja mais associada à experiência linguística do que à experiência com o alfabeto, e no caso de bilíngues, Krenke e colegas indicam que esse construto parece ser mais forte na língua dominante. O'Brien e colegas ressaltam que ambas as línguas do bilíngue impactam o desenvolvimento linguístico, ainda que de formas diferentes. Por fim, Debske e colegas demonstram que a consciência fonológica e o desenvolvimento de leitura estão associados também à especialização de áreas do cérebro implicadas na leitura. A partir dos estudos que apresentaram resultados experimentais, eu relaciono os 24 que indicaram uma relação positiva de consciência fonológica e habilidades associadas à leitura. E houve alguns poucos estudos que apontaram alguma relação entre consciência, nenhuma relação entre consciência fonológica e leitura, são esses quatro. Mas nenhum deles apontou uma relação negativa ou prejudicial. Assim, as conclusões que eu reuni após esse panorama são as seguintes. Os termos consciência fonológica e consciência fonêmica ainda são usados de maneira intercambiável, apesar de terem definições diferentes. A consciência fonológica e as habilidades de leitura parecem ter uma associação mútua, não linear, dinâmica e interativa, que implica outros construídos, meta, linguísticos e cognitivos. A relação entre consciência fonológica e habilidade de leitura parece ser positiva em diversas línguas que usam sistemas de escritos diferentes, ao mesmo tempo em que parece ter mais impacto no desenvolvimento da leitura, quando características ortográficas mais transparentes desses sistemas são consideradas. E, por fim, grande parte dos estudos sobre esses construtos ainda examinam línguas alfabéticas, em especial inglês. Assim, ainda há espaço para investigações sobre outros sistemas de escrita. E, assim, eu encerro o panorama apresentado hoje. As referências para os materiais analisados podem ser acessadas escaneando o código QR. Eu agradeço o interesse e a atenção e fico à disposição para conversar por e-mail. Muito obrigada. Olá, meu nome é Verônica e eu vou apresentar alguns dos resultados da minha pesquisa de mestrado, que foi orientada pela professora Beatriz Raposo. O tema da pesquisa é a sincronização da fala, que é um fenômeno em que duas ou mais pessoas falam a mesma coisa ao mesmo tempo. Sua produção espontânea é vista em protestos, em cânticos de torcidas esportivas, em orações, e quando nós trazemos voluntários para o laboratório e pedimos que eles leiam o mesmo texto ao mesmo tempo, nós chamamos de fala sincronizada. Os estudos mostram que as pessoas são capazes de sincronizar com bastante facilidade, sem nenhum treinamento, sem conhecimento prévio do texto, e alcançando as sincronias entre si em média de 40 a 60 milissegundos, que é uma duração bastante curta. Então, nós trabalhamos com o experimento de fala sincronizado, em que nós inserimos uma variável de natureza semântico-pragmática, que chamamos de quebra de expectativa semântica. E por quebra de expectativa semântica, por expectativa semântica, nós nos referimos a esse fenômeno em que os falantes criam uma expectativa do que virá no texto com base no contexto criado. Então, a nossa questão era se os falantes teriam dificuldade para sincronizar lendo um texto que apresentasse quebras de expectativas semânticas. Com isso, a gente quer discutir a integração entre o motor e o sensório, pelo estudo da fala sincronizada, e também a integração entre o motor sensório e o simbólico abstrato, com a discussão sobre a relação entre a fala e esse nível semântico-pragmático da linguagem. Para isso, a gente elaborou um experimento em que os falantes leram dois textos em duas condições. Então, eram fábulas. Nós fizemos algumas modificações nessas fábulas para provocar quebras de expectativa semântica. E nós coletamos dados de 26 pares, que foram divididos em dois grupos. Então, cada grupo leu a versão original de um texto e a versão alterada de outro texto, para que eles não lessem duas versões do mesmo texto. A nossa medida é o lag temporal, que é medido em milissegundos. Aqui na figura 1, nós vemos as duas formas de onda dos falantes, e no text grid, nós vemos as unidades VVs, que marcam o início de uma vogal até o início da outra vogal. E o lag é extraído a partir da diferença entre o onset dessas vogais. Primeiramente, nós olhamos para a distribuição geral dos dados. E nós vimos que não há diferença entre os lags médios da condição original e da condição alterada, mas essa diferença parece estar na dispersão, na variância dos dados, que é maior na condição alterada. Então, os falantes, eles sincronizam bem, e a maior parte dos lags estão ao redor dos valores médios, que a gente costuma encontrar, por volta dos 50 milissegundos. Eles produzem as sincronias altas, tanto na condição original, quanto na condição alterada, como a gente vê com essa cauda longa dos histogramas, mas nós vemos a produção de assincronias maiores, valores mais discrepantes, mais distantes da média, na condição alterada. Então, nós olhamos mais especificamente para esses valores mais discrepantes, mais distantes da média. Nós vemos que não havia muitas diferenças nas médias, olhando para todos os dados, mas essa diferença é muito grande, olhando apenas para os outliers, comparando as duas condições. E essa diferença é significativa. O desvio padrão, que já apresentou alguma diferença, olhando para o conjunto de todos os dados, essa diferença fica maior ainda, olhando para esse subconjunto dos outliers. E a gente vê essa diferença de dispersão, observando o boxplot de baixo. Ou seja, embora os falantes produzam assincronias nas duas condições, as assincronias produzidas na condição alterada são de duração significativamente maior. Eles estão dispersos ao longo de valores muito maiores. Isso nos leva a concluir que a influência da quebra de expectativa semântica está na variância do lag temporal e na estabilidade dessa sincronização. E não na duração média do lag, exatamente, propriamente dito. Porque a capacidade de sincronização dos falantes sobrepõe essa perturbação que nós inserimos na tarefa de falar em sincronia. Essas são as minhas referências. e muito obrigada por ter ficado até aqui. Olá a todos. Aqui é Letícia Santiago Ferreira, autora da pesquisa de tongos no português do Libolo, Angola, comparações com português brasileiro, orientada pela professora doutora Flaviane Romani Fernandes Svatma. A partir do título da minha pesquisa, você pode ter algumas perguntas para mim. Primeiro, onde fica o Libolo? Libolo é um município localizado na província do Quanzasul, em Angola. O corpus dessa pesquisa é retirado de dados de fala espontâneos, um diálogo e parte de monólogo, de três falantes nativos de português e de quimbundo, uma língua banta, todos do sexo masculino. A coleta desses dados foi feita no âmbito do projeto Libolo, ao qual essa pesquisa está vinculada. A organização, transcrição e revisão desses arquivos de áudio foram feitos em conjunto com o GELIC. Os dados foram transcritos de acordo com os procedimentos metodológicos do projeto Coral Brasil, através do programa computacional ELAM e analisados acusticamente no software de análise de fala para a arte. Agora, o que é um ditongo? Ditongos consistem em uma sequência de dois elementos vocálicos na mesma sílaba, onde um ocupa o pico silábico e o outro ocupa uma posição menos proeminente. O principal referencial teórico utilizado aqui foi o divisão, que interpreta semivogado ditongo como um elemento vocálico que ocupa uma posição na coda silábica. Um processo importante ao ser destacado é a monotongação, ou seja, a transformação de um ditongo em um monotongo. A monotongação foi um processo que apresentou bastante produtividade nessa pesquisa, principalmente nos dados verbais. Esse fenômeno se concentra em ocorrências verbais monossilábicas, ou seja, um verbo composto por uma única sílaba, mais especificamente, os itens lexicais sei, vai e vou. Nas 97 ocorrências de monotongação no português do libolo, apenas um tipo corresponde ao que é encontrado no português brasileiro, a monotongação de ou em vou, que, de acordo com a Câmara Júnior, é praticamente categórica, sendo representada como ditongo apenas ortograficamente. Por fim, por que comparar essas duas variedades linguísticas? A proposição dessa comparação se baseia na hipótese de que variedades ultramarinas de português faladas nas ex-colônias de Portugal compartilham semelhanças fonológicas na esteira do que já foi atestado por outros autores quanto a características morfossintáticas, além de estudos sobre aspectos fonológicos de variedades ultramarinas. As referências bibliográficas para esses estudos se encontram no final do vídeo. A comparação entre essas variedades linguísticas é relevante para entender a transformação do português quando em contato com línguas africanas, mais especificamente com línguas bantas, como no caso do português brasileiro e do português angolano. Os resultados iniciais dessa pesquisa e da comparação proposta foram interessantes. Por exemplo, um ponto divergente entre português brasileiro e do libolo é a monotongação desse último de verbos terminados em E e I, principalmente verbos monossilábicos. Uma hipótese para a produtividade da monotongação em português do libolo é a preferência da língua pela estrutura silábica CV, consoante vogal, como apontado por Peter 2007. Portanto, é possível que o recurso da monotongação seja utilizado para evitar a estrutura silábica CVV, consoante vogal-vogal. Porém, o português brasileiro também prefere a estrutura CV e não aplique os mesmos recursos analisados aqui. Estudos futuros serão necessários para a comprovação das tendências observadas nessa pesquisa. Para tal, algumas considerações seriam a inclusão de mais dados sobre ditongos no português do libolo, inclusive para abordar a questão da discrepância entre monotongação em dados verbais e não verbais, aplicação de uma modelagem estatística para a confirmação das tendências observadas, a comparação desses resultados com outras variedades de português falado na África e no Brasil e a comparação desses resultados com a literatura sobre o português europeu. Deixe meu e-mail de contato em caso de dúvidas, sugestões ou comentários. Obrigada pela atenção! Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho e o formato prosódico inicial de dois pares de gêmeas pontos dos encontros que é de autoria minha, Leice Rodrigues e Silva Bacorne com a autoria como orientadora numa estrada da UF em linguística professora Maria de Fátima de Almeida Baia. O objetivo do nosso trabalho é observar os pontos de encontros e encontros nos desenvolvimentos dos formatos prosódicos de dois pares de crianças gêmeas perguntando se esse desenvolvimento vai acontecer da mesma maneira em crianças que são gêmeas de um mesmo par e entre crianças que são gêmeas de pares diferentes. Considerando estudos anteriores sobre o desenvolvimento prosódico de crianças gêmeas apesar das diferentes trajetas que a gente espera que elas tenham o desenvolvimento desse formato prosódico não vai apresentar diferenças muito expressivas. Considerando os sistemas adaptativos complexos eles são emergentes auto-organizáveis dinâmicos e justamente por serem sensíveis a condições iniciais eles não são lineares e são por sua via altamente variáveis a gente não espera que todos os sujeitos vão apresentar o desenvolvimento de um mesmo modo portanto o desenvolvimento não é necessariamente inato nesse sistema. O ritmo ele é de grande importância para o desenvolvimento do sistema linguístico como um todo. A RIT explica em seus estudos que o permétrico ele vai atuar para a atribuição de acentas de palavras se nessa proeminência relacional e adivina de elementos prosódicos não necessariamente de um traço específico que poderia pertencer a uma vogal mas sim a uma sílaba. Isola vai definir esse pé como a combinação de duas ou mais sílabas na qual a gente vai estabelecer uma relação de dominância de modo que uma delas é a cabeça e a outra o recessivo. Quando a gente pensa em perspectivas inatistas a gente acaba considerando esse ritmo como inato e tendo uma preferência ou por pés trocaicos ou por pés iâmicos como autores na língua portuguesa apontam. Na perspectiva funcionalista em desenvolvimento de aspectos ritmos ela vai ser emergente não inato. Então esse controle acentual ele se estabiliza durante o primeiro ano de vida tendo variabilidade no uso de contornos intuacionais por motivos comunicacionais. Nos nossos dados nós iremos observar dois pares de criança gêmea de vitória da conquista que estão desenvolvendo a variante dessa região daqui do português brasileiro. Essa coleta de dados ela é naturalística ou longitudinal de fações mensais que duram cerca de 30 minutos e foram transcritas segundo o IPA e o sistema chat-chave de transcrição. A gente analisa produções monossilábricas e silábricas e trissilábricas para os nossos quatro sujeitos. Nós temos dois pares gêmeos BG e MG BG e MG são gêmeas EG e RG elas são gêmeas elas variam de um a dois anos para BG e MG e de um ano e cinco a dois anos e meio para EG e RG e a gente observa que há uma diferença de personalidade desse sujeito que influencia também no nosso total de produções analisadas se elas falam mais ou menos nas sessões. A gente observa muita variabilidade nessas produções por exemplo BG para uma mesma palavra o mesmo token limão ela apresenta tanto como limão quanto como limal tendo acento tanto na primeira quanto na segunda sílaba. MG é a mesma coisa com patatá ela apresenta diversas formas para essa palavra como tá patatá peta como petatá EG é a mesma coisa para a palavra galiléia apesar dela sempre manter ali discilabicamente essa palavra ou trisilabicamente ela vai alternando onde ela coloca esse acento. RG é um caso interessante porque ela apresenta também essa variabilidade mas ela tende a manter esse acento numa mesma sílaba sendo a final ou a antepenúltima sílaba. Então a gente pode observar que apesar de diferentes quantidades de produções quando a gente vai olhar a média por sessões e os erros mais produzidos tanto por BG quanto por MG a gente tem tanto o monossilábico como o trocaico como os mais proeminentes sendo seguidos como o iâmbico desculpa como os mais proeminentes sendo seguidos os trocaicos e do trisílabo com acento medial. E a mesma coisa a gente observa em MG então apesar dessa variação na quantidade de dados elas mantêm semelhantes nisso. Para a EG e a RG elas também têm essa variação mas elas tendem a preferir o mesmo tipo de formato silábico que são os monossílabos e o formato trocaico seguido do iâmbico. Então como a gente pode observar a gente tem a média de produção e expressão de cada tipo silábico sendo mais alta para monossílabos e menor para trisílabos o que já era esperado devido a frequência de uso desses itens na língua e também para as crianças. Todas as crianças desse estudo então apresentam maior uso de produções monossilábicas. quanto as de sílabos a GRG fez maior uso dos trocáticos e BGMG dos iâmbicos. O trisílabo mais utilizado por todos os sujeitos é o conossinto medial WSW é fraco forte fraco que é ocasionado pela prevalência desse nímputo do PB especialmente se a gente for comparar trisílabos com o acento Q na primeira ou na última sílaba. Todas elas apresentam variabilidade na produção rítmica dos itens lexicais produzidos e isso é tanto entre os sujeitos como dos próprios sujeitos. Essas são as referências do nosso trabalho. Nosso muito obrigado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia o Programa de Pós-Gradação Linguística da UESB a professora Maria de Fashion Bay e a orientadora desse trabalho e a Associação Brasileira de Linguística Abralim pela organização desse evento. Muito obrigada. Olá, meu nome é Elissa Pachowski e nesse vídeo eu quero apresentar brevemente o trabalho que eu desenvolvi em parceria com a professora Ana Ruth Miranda para esse evento online da Abralim o InterAV. Nesse trabalho a gente tem como objetivo principal discutir acerca da representação fonológica das cordas mediais do português brasileiro tanto do ponto de vista do sistema infantil quanto do ponto de vista do ponto de vista do sistema adulto. A gente faz isso por meio da análise de dados de escrita inicial ou seja, dados produzidos por crianças em fase de aquisição da escrita estudantes de primeiro a quinto ano do ensino fundamental. Do ponto de vista do sistema adulto se sabe que a composição da coda medial não é um ponto muito pacífico na literatura. Existem diferentes análises propostas. Uma delas provavelmente a mais clássica é a de visual que admite até quatro segmentos consonantais em coda mais os glides que nesse trabalho não são considerados para discussão. Outros autores vão discordar especialmente no que diz respeito à nasalidade medial propondo uma representação monofonímica ao invés de uma bifonímica. Do ponto de vista do sistema infantil o estudo de Mesomo por exemplo que é um pioneiro para a aquisição das cordas no português brasileiro vai dizer que as crianças adquirem esses quatro segmentos segmentos consonantais em coda medial na seguinte ordem primeiro a nasal depois a lateral depois a aplicativa e por fim a rótica. Outros estudos vão questionar se as crianças realmente adquiririam uma coda lateral sendo nesse caso interpretada na verdade como um glide em núcleo ramificado não como essa consoente. Em relação ao sistema ortográfico ele parece interpretar que existem quatro segmentos os consoantais em coda uma vez que existem grafemas que representam consoantes muito bem definidos para a representação gráfica nessa coleção sulada. É nesse sentido que a gente diz haver uma fonologia do sistema ortográfico para o sistema ser operacional ele precisa estabelecer relações entre fonemas e grafemas e para isso antes então ele precisa pressupor determinados estatutos fonológicos. Aqui entram então os dados de escrever mas antes da gente falar deles é importante a gente justificar porque a gente entende que eles sejam pertinentes para esse tipo de discussão. Em primeiro lugar a gente entende que a escrita seria uma substância alternativa de atualização de manifestação do conhecimento linguístico internalizado que todos os falantes têm. Em segundo lugar a gente entende que a aquisição da escrita faz parte do processo mais amplo de aquisição da linguagem. Então quando as crianças vão adquirir um sistema de escrita alfabética elas têm oportunidade de retomar esse conhecimento linguístico internalizado que elas já adquiriram via fala e agora então vão manifestar esse conhecimento via escrita. E isso pode criar também condições para que mudanças representacionais possam acontecer nesse conhecimento. Nos vários estudos que a gente já realizou a respeito desse tema no grupo de pesquisa e aqui a gente apresenta dados de um estudo mais recente a gente observa que a maior incidência de erros ortográficos está na grafia das consoentes lateral e nasal na coda medial em relação à grafia das consoentes pericativa e rótica. Outro dado interessante é o tipo de estratégia que as crianças utilizam quando elas vão grafar essa estrutura silabe. Elas tendem a omitir o grafema especialmente quando se trata da representação da nasalidade e quando se trata da grafia da lateral elas tendem a substituir um grafema por outro ou seja o L pelo U Nós acreditamos que esse tipo de dado traz evidências para que a gente possa pensar que as crianças ao iniciarem a aquisição da escrita não tenham uma representação bifonêmica para a nasalidade medial mas sim uma representação monofonêmica e de forma similar para o caso da lateral elas não teriam uma representação dessa consoante lateral em coda mas sim a de um light derivado de vogal alto em núcleo ramificado no entanto o contato com a informação gráfica a aquisição da escrita criaria uma espécie de conflito cognitivo que pode vir a gerar uma mudança representacional no sistema infantil em relação a essas estruturas especificamente alinhando esse sistema com o sistema adulto que está refletido no sistema ortográfico em linhas gerais é disso que trata o nosso trabalho é um assunto bem complexo cheio de detalhes que nós não temos tempo de explorar nesse vídeo mas por isso mesmo nós ficaríamos muito contentes se vocês entrassem em contato conosco para discutir e aprofundar essa conversa e vocês também podem acessar várias referências bibliográficas sobre essa temática que estão disponíveis no site do nosso grupo de pesquisa é só acessar esse QR Code muito obrigada e aguardamos o contato de vocês de vocês e aí vamos lá